A prisão de Adacildo Pereira Lima Filho ocorreu no bairro Santa Maria da Codipe nesta segunda-feira. O homem já teria várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. Uma operação da Força Tática do 13º Batalhão conseguiu desarticular o que era considerado um dos mais importantes pontos de venda de drogas na Zona Norte. Segundo a polícia, Adacildo Pereira Lima Filho é apontado como um dos principais traficantes de drogas da Zona Norte de Teresina. Ele agiria no bairro Santa Maria da Codipe. O homem também é apontado como um recrutador de menores de idade que viriam para a capital para trabalhar como soldados do tráfico. Em poder do acusado foram apreendidos 44 pacotes de maconha, 55 pedras de craque, além de uma arma de uso restrito da polícia. A arma vai passar por uma perícia. A polícia quer saber a que policial ela pertencia. Com ele foi encontrado um revólver de 38 com a numeração da Secretaria de Segurança Pública. Está sendo aqui conduzido para a central de flagrante. Várias pedras de craque, de maconha, de cocaína. E também no interior da residência dele foram encontrados vários animais silvestres que foram feitos a apreensão pelo batalhão ambiental.